O silêncio das florestas Que enlou prontos aos vagos inegais E em cada dia de ruas queias A un pouco vistequen aos céus Espíritos da floresta Canta um hino de solidão Sobre um ritual em seu louvor A mais forte do sangue a céu E esta noite de luas queia Consagaremos nosso tira No rio negro de sangue Humana Quando os vagos do cemitério Abrilham com a mão da escuridão Verão virão uma vasta floresta Com os povos humanos ao céu A mais forte do sangue 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 A mais forte do sangue